Eu apertei! Ai! 5, 6, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 e... Tum! Tchá, tum, tum! Tchá, tum! Tchá, tum, tum! Tchá, tum! Tchá, tum, tum! Tchá, tum! Tchá, tum, tum! Vai lá, como você quer! Vai lá, como você quer! Eu acolava! Oi, eu acolava! Ah, eu acolava! Ok, ok! Olá, menunas! O que foi que eu fiz? Eu acolava! 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 Ah, uma quadrinha essas gurias.